Muitas pessoas perguntam por que existe devoção a Nossa Senhora? Por que rezar a ela, fazer imagens em sua representação, construir capelas, igrejas em sua honra? Por que tanto fervor para Maria? Isso não é um exagero? Além do mais, se já temos Jesus, que é Deus, a quem rezar? Por que pedir graças a ela, que não é Deus, mas apenas criatura? Isso não é desviar a atenção do Filho de Deus, que se encarnou para salvar os homens? Por que então Maria? Deus havia prometido, no momento do pecado de Adão e Eva, que uma mulher com seu Filho, o futuro Salvador, venceriam completamente o demônio. Não teria, pois, nenhum pecado. Não teria, em nenhum instante, a menor privação da graça divina. Por isso, essa mulher especial, Maria, escolhida para a Mãe do Redentor, foi saudada pelo anjo mensageiro de Deus, com as palavras, Ave, ó cheia de graça. A graciada, de modo especial, bendita entre todas as mulheres, ou seja, sem pecado, privação de pecado, a redenção de Cristo a atingiu de modo preventivo, preservando-a por privilégio único do pecado que atinge a nós todos. Todos os homens, a Virgem Maria Santíssima, predestinada para a Mãe de Deus, desde toda a eternidade, com a encarnação do Verbo, por disposição da Divina Providência, se tornando então a Mãe do Divino Redentor. A sua mais generosa cooperadora é a escrava humilde do Senhor, concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-o ao Pai no templo, padecendo com Ele quando agonizava na cruz, cooperou de modo singular com sua fé, esperança e ardente caridade, na obra do Salvador. Por essa razão, Maria também é nossa mãe, Maria é nossa mãe querida, que Deus a prometeu desde lá do Gênesis, que enviaria Jesus por meio de uma mulher, e essa mulher era Maria. Então agradecemos a Maria por carregar, cuidar, alimentar o nosso Salvador Jesus Cristo. Sem ela, nossa salvação não aconteceria, sem ela Jesus não viria, sem ela não teria como redimir nossos pecados. Agradecemos a Mãe Santíssima por todo o amor que teve com Jesus, por ser mãe do Salvador e por ser nossa mãe também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal, até o próximo vídeo, beijão. Fiquem todos com Deus.